E aí, gente? Hoje eu vim aqui mostrar um livro que eu peguei, que é o Complexo de Édipo, do Freud. Eu não sei, mas, incrível que pareça, eu li esse livrinho um dia, porque, apesar de ser mais fácil de leitura, eu não consegui gostar tanto quanto eu gostei do jeito que o Freud explica as coisas, assim. Porque, no caso, ele meio que passa a mão, assim, por cima de várias coisas que o Freud pega bem a essência. Então, eu entendi, assim, a maioria das coisas, né? Óbvio, porque elas estão muito mais mastigadas. E o Freud faz tu se instigar, tu pensar mais. E isso eu achei bem mais interessante, claro. Tu tem que dedicar bastante tempo, porque daí tem muitas palavras, assim, científicas da psicologia, né? Que muitos leigos não entendem. Eu não entendi. Daí, eu tinha que ir lá procurar. Muitas palavras super antigas também. Daí, eu tinha que ir lá procurar palavras que saíram, né? Do cotidiano da gente. E esse aqui é pelo Chayn Samuel Katz. E, assim, eu achei bem ruinzinho, assim, o que ele fez, assim, o jeito que ele escreveu esse livro. Não realmente, assim, não me cativou. É um livro de... deixa eu ver aqui... De 2009. E o jeito, assim, que ele fala é muito aberto, não explica bem o sumário, que é super legal. Porque daí ele fala do complexo de jungle, o complexo de édipo, a teoria do caminho da universalização, a autoanálise, corpo expressivo, tipo, tudo, assim, ele dá uma base em tudo. Porém, todavia, quando ele explica, é muito mal explicado. Daí, ele tem aqui... e é feito assim, não tem capítulos, é... Tá indo, assim. Então, é um livro relativamente pequeno, 153 páginas. Bom, porque daí, pelo menos, agora eu tenho uma noção bem maior do que é o complexo e o quão grande ele é. Eu pensei que não. Ah, complexo é só o filho ou a filha que tem uma deturpação ali na cabeça por causa, né, da infância. Às vezes, se estende mais o complexo e continua a desejar o pai ou a mãe ou alguma coisa desse tipo. Ou tem um problema muito sério com o pai e com a mãe. Porém, eu depois percebi que é muito mais que isso, é muito além disso, é muito... Ah, é um mundo, assim, muito grande desse complexo e tem muitas coisas a mais que nunca imaginei. Então, teoricamente, é um livro que vale a pena, mas eu queria ler o original, do Freud mesmo. Daí, realmente, eu acho que valeria muito mais a pena. E que legal que a minha faculdade tem essa biblioteca maravilhosa que me dispõe desses livros. E hoje eu vi que tem até DVDs do Freud lá. É incrível, né? Então, pena que quase ninguém pega esses livros. Então, é isso aí. Freud, complexo de édipo.